Por que você não desiste logo e sai da vida do meu pai? Implicância, Richard. Eu tô toda molhada de café e você tá defendendo ela. Tá bom então, amor. Tá, eu busco ela. Tá bom. Tchau, tchau. É, amor, não vai ter jeito mesmo. Vocês vão ter que ir lá buscar a menina lá e... No menos uns 15 dias antes de feitas dela, ela vai ter que passar comigo. Ai, Richard, mas já tem as duas crianças, daqui você quer trazer mais uma? Tenho o que fazer, amor. Eu não tenho escolha, né? Sou pai dela e... A mãe dela também não vai poder e preciso trazer ela. Amor, mas é que eu e a Milena a gente não se dá muito bem. Como assim, amor? Minha filha é uma menina respeitadora, educada, sabe? Não acredito nisso, sabe? Ela vai te tratar bem e eu, qualquer coisa eu converso com ela, não se preocupe. Ai, mãe, você nunca acredita em mim, né? Eu vou lá olhar as crianças. Para, também não é assim, né? Sim. Para, também não se preocupe. Olha, filha, antes da gente entrar, eu queria te pedir uma coisa, sabe? Respeita a Nielis, tenta ter uma boa convivência com ela. Assim como você me respeita, respeita a tua mãe, trate ela bem também, tá bom? Ah, pai, eu sempre respeitei ela. Não tem um porquê você casar com uma mulher chata que não gosta de mim. Milena, para com isso. É o jeito dela. Assim como você tem um jeito, eu tenho o meu. É o jeito dela, tá bom? Você trouxe mesmo ela, né, Richard? Você nunca pensei em mim, só eu, só ela. Tá nem aí para a minha opinião mais. Não, é uma questão de opinião, Nielis. Isso aí é minha responsabilidade. Vou deixar a menina abandonar, jogar das traças. Sabia que ela não gostava de mim. Agora eu vou fazer da vida dessa mulher um inferno. Caleb, a tia vai sentar aqui ver você, tá bom? Vou cuidar de você. E aí, amor, vou ter que dar uma saída aí, porque eu volto, tá bom? Tá bom? Teste. E aí, amor, vou ter que dar uma saída aí. Tô sim, que ela tem uma bobeira, que eu jogo ela dentro da piscina. Não, Caleb. A tia não gosta de água, não joga água da tia. Caleb, vem mais para cá, Caleb. Essa parte aí é funda. Vem mais para cá, brinca aqui, tá bom? Socorro, Fernanda! Socorro! Fernanda! Fernanda! Meu Deus, Fernanda! É a Dona Niele! Meu Deus, Dona Niele! Socorro, Fernanda! Meu Deus, meu Deus! O que aconteceu com Dona Niele? Calma, Dona Niele. Tá tudo bem agora. Eu vim aqui olhar o Caleb e alguém me empurrou. Meu Deus, mas quem é que te empurrar aqui? Só pode ter sido aquela filha do Richie. Ai, meu Deus. Mas calma, agora tá tudo bem. Quem mandou aquela empregadinha se meter? Ela tá precisando de uma lição. O que aconteceu, amor? Tá com a cara assustada? Ai, amor, eu tava na piscina ali, fui olhar o Caleb e alguém me empurrou. No mínimo foi tua filha aquela mal criada. Ah, Niele, para de encrencar também, né? Desde a hora que a menina chegou, você tá encrencando. Minha filha ia ter força pra te empurrar dentro da piscina? No mínimo deve ter escorregado, né? Richie, você consegue se ouvir? Olha o tanto que você defende essa menina. Como que eu escorregar ali, Richie? E olha tua mãe dela, você acha que ela não tem força? Pelo amor de Deus, né? Acredita um pouco em mim. Eu até poderia tentar acreditar em você, né, Niele? Mas se você falasse umas coisas meio óbvias, né? Agora você inventa umas coisas pra você viajar na maionese. Ah, dá licença, né? Ai, agora tá dando certo. Ainda bem que o meu pai é bobinho. Ô, Fernanda, será que você pode passar um cafezinho, por gentileza? Claro, seu Richard, já vou passar, tá? A gente vem pro litoral pra descansar um pouquinho, mas parece que esse estresse mais do que na cidade. Só um cafezinho pra ajudar agora mesmo, porque, olha, tem hora que a mão tá desganar, mulher. Ah, ter um recheio de família não é fácil mesmo, não. Mas vai dar tudo certo. Milena, eu posso falar um pouquinho com você? Pode ser, minha filha. Vicente. Então, Milena, só queria conversar com você em relação à sua madrasta. Por que você trata ela assim? A dona Niele é uma pessoa tão boa, nunca fez mal a ninguém. Você não devia tratar ela assim, Milena. É fácil pra você falar, né? Ela paga o seu salário? Não, Milena, não é sobre isso. Eu acho que você tinha que dar a oportunidade de conhecer a pessoa maravilhosa que ela é. Você não vai se arrepender. Ela é uma pessoa maravilhosa, Milena. Olha aqui, Fernanda, você é só empregada. Não se mete no assunto de família, tá? Senão eu vou sobrar pra você também. É, agora eu vou fazer essa empregada pagada pelo que ela fez. Eu vou fazer essa empregada o meu agulho E aí? Eu vou… Eu vou fazer essa empregada. Isso é pra você aprender a não se meter na minha vida. Pileiro, você é muito mal criada. Eu vou contar tudo o que eu falar. Essa menina tá impossível. Coitada da dona Aniele. Como que a dona Aniele aguenta isso? Essa menina mal criada desse jeito. Fazendo essas coisas com ela. Mas eu vou falar tudo pro seu Richard. Você não pode ficar aqui. Seu Richard! Seu Richard, faz favor. Quem é que foi, Pedro? Que militaria é essa? O que que tá acontecendo? Olha aqui, olha o que a sua filha fez comigo. Ela acabou de me jogar na piscina. O quê? Isso, tá uma falta de respeito, tá? E outra coisa que eu vou falar pro senhor. Foi ela que jogou a sua esposa também lá na piscina. A dona Aniele não mentiu. Era verdade. Foi ela que empurrou. Então o senhor dá um jeito nessa menina que é até impossível. Que isso, Fernanda? Minha filha? Me fala qual o motivo que ela teria pra te empurrar na piscina. O motivo, seu Richard, é simplesmente porque eu fui falar pra ela parar de tratar a dona Aniele mal. Porque eu fui defender a sua esposa. Por isso que ela fez isso comigo. Primeiro que você não deveria se intrometer a um assunto que não lhe compete, né, Fernanda? Mas, já que você tá dizendo, eu vou conversar com ela, né? Vai trocar de roupa. Bom, dona Aniele, acho que é isso, né? O café tá pronto. Eu vou varrer lá fora, tá bom? Tá, vou chamar a Milena pra comer. Milena, vem tomar um café. Tá, já vou. Toma café. Agora que eu vou aprontar, vai tomar com ela. Por que que essa Milena vai aprontar de novo? Mas, dessa vez, eu vou ficar de olho, porque ela não vai se chofar dessa vez. Por que que você não desiste logo e sai da vida do meu pai? Como assim, Milena? Eu trato você tão bem. Por que que eu vou sair da vida do teu pai? Eu odeio você. Milena, por que que você fez isso? Você tá louca? Milena, volta aqui. Você não entendeu ainda? Você nunca vai ser feliz com o meu pai. Milena, volta aqui pra gente conversar. O que gritaria é isso? Ô, Aniele, o que gritaria é isso? O que que tá acontecendo aqui? A sua filha de novo, né, Richard? Sabe o que ela fez agora? Jogou café quente em mim e disse que eu nunca vou ser feliz com você. Ô, Aniele, já tô cansado disso. Todo dia você implica com alguma coisa? Todo dia? Pra que isso? Implicância, Richard. Eu tô toda molhada de café e você tá defendendo ela. Ai, amor, eu já não sei mais o que falar pra você, porque... Mas, Richard, me desculpem prometer, mas eu já tô cansada de ver a dona Aniele sofrendo com essas coisas, tá? Então a prova tá aqui. Aí o senhor acredita ou acreditando o que ela tá falando ou acreditando nisso aqui, ó. Eu odeio você! Milena, por que que você fez isso? Você tá louca! Ah, me desculpa, mas no mínimo você deve ter feito alguma coisa. E outra, só quer chamar atenção. Não foi nada demais. Agora você implica com ela todos os dias. É claro que a menina vai fazer isso com você. Richard, eu já tô cansada. Nem comprova, você acredita. Quer saber? Eu vou embora daqui. Mas não é só daqui, eu vou embora da tua vida, porque eu tô cansada dessa humilhação que eu faço com você. Aniele, você tem que entender uma coisa. Se for pra escolher entre você e minha filha, eu escolho minha filha. E Fernanda, você tá demitida, tá? Vai embora também. Tchau. Pai, saber foi melhor mesmo. Eu tenho que me valorizar. Tchau. 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 Obrigado.